E aí pessoal, beleza? Franzeseide mais uma vez começando agora o piso da sala do apartamento, pessoal. Dá uma olhada aí. Estamos no início, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a paginação desse ambiente aqui, por que foi feito assim. Então aqui pessoal, é o seguinte. Aqui a gente apresentou para o cliente vários tipos de paginação diferentes, tá? A gente paginou começando por essa parede, começando por aquela parede lá. A gente começou a paginação começando daquele fundo. Só que o problema é o seguinte, o piso aqui, ele tem 80 por 80, ó. Esse piso aqui tem 80 por 80. Começando dessa parede principal, lá na porta do corredor, ia ter um filete de 5 centímetros. Se a gente começa da parede do corredor, essa parede aqui dava um filete aqui e ficava horrível. Começando daqui, dessa parede aqui, fechando o esquadro na cozinha, como a gente fez aqui, dava um recorte bom lá, mas não dava um recorte bom aqui. Então a gente foi apresentando várias paginações. A gente chegou até a dividir esse espaço aqui no meio, esticar uma linha, jogar recortes, tentar jogar recortes para lados iguais. Aqui, nessa parede, deu certo. Nessa deu certo, mas na do corredor, na frente do corredor, voltou a ficar um filete pequeno. Então, de todas as paginações possíveis, o próprio cliente sugeriu para a gente fazer o seguinte. Na quina da porta aqui, ó, na porta de entrada, tem a quina. Essa aqui é a parede que faz a divisa da cozinha, essa aqui é a divisa da porta dele. Ele falou, Franço, começa com o piso inteiro aqui. Começa com o piso inteiro aqui. Dá um recorte grande na minha porta. Para esse lado aqui também vai ficar um recorte que vai ficar escondido por rack, mas não é um recorte muito pequeno. E lá na frente, pessoal, vai dar um recorte também de uns 25, 30 centímetros. Então, essa paginação aqui, ó, essa paginação, começando da quina da divisa da porta com a cozinha, foi a que o cliente gostou, a que o cliente falou, Franço, pode fazer, que acho que assim vai ficar legal. Quem olhar vai ter um visual mais de peças inteiras. Os recortes para os cantos vai ficar escondido por móveis, vai ficar escondido nos cantos aqui. Aqui vai sofá, aqui vai rack, então vai ficar legal. Então, pessoal, é isso aí. A paginação aqui foi decidida pelo cliente. Então, você que é profissional, uma dica para você. Sugira a paginação para o cliente, mas não decida. Nunca comece o serviço sem o cliente autorizado. Por quê? Se você monta uma paginação, começa o piso e o cliente não gosta, aí depois, meu irmão, dá uma dor de cabeça. Se você é cliente também, escute a opinião dos profissionais, mas entenda que depois aquele profissional vai embora para a casa dele e quem vai ficar morando na casa é você. E aí é você que vai ter que conviver com a paginação que foi feita. Então, você que é cliente, no final das contas, a decisão sempre é sua. Então, aqui, pessoal, a nossa equipe em Rio Preto dá opções para o cliente, mas no final das contas, quem decide é sempre o cliente, beleza? Vamos começar ali, ó, a segunda peça. Estamos assentando os porcelanatos de 80x80 com niveladores da Moodin Plus e argamassa branca da Weber Quartzulite, como eu já tinha adiantado para vocês. Eu vou fazer o assentamento de uma peça ali, pessoal, para a gente encerrar o vídeo aí, beleza? Então, vamos fazer o assentamento de uma peça ali. argamassa 15 minutos, no fundo da peça nós estamos fazendo a queima, que é a aplicação de argamassa com a parte lisa da desempenadeira, beleza? é isso aí pessoal, show de bola, prático, rápido, técnica correta, argamassa correta, ferramentas que auxiliam bastante aí, niveladores de piso auxiliam bastante, essa argamassa está fresca, você pressiona o piso, o piso cede, ele fica no mesmo nível do outro, você trava com as cunhas, ele para no lugar, quando secar todas as peças ficam por igual, beleza pessoal? pessoal, fica aí mais uma aplicação aí feita com as técnicas do curso azulegista.net, do azulegista.com.br, se você quer aprender todas as técnicas do nosso curso pessoal, entra lá, www.azulegista.com.br, você vai aprender tudo que eu faço no acabamento, todas as técnicas, todas as dicas, você vai aprender direto comigo, vendo as videoaulas e tirando as suas dúvidas pelo whatsapp, beleza pessoal? Mais uma vez aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria, valeu galera, um abraço, fui!